E se eu desprime a alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor disfarça embaixo dos lençóis, reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza e sem na voz Certeza, eu tenho o que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas só é só uma ideia boba, é só uma ideinha boba Tudo bem, se é pra você me amar o que é que tem? Só de estar com você eu fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me amar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Dom Verão, o Jovem das Produções Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza e sem na voz Certeza, eu tenho o que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideinha boba Tudo bem, se é pra você me amar o que é que tem? Só de estar com você eu fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me amar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai Tudo bem, se é pra você me amar o que é que tem? Só de estar com você eu fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me amar o que é que tem? Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Ai, ai Ai, ai Isso, é o genio rápido Amor Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Isso é Dinho Rabelô Nada adiantou Tudo o que fiz por nosso amor Tudo foi em vão Tanto lutei, mas não valeu Não valeu as tentativas Nem as mensagens que mandei Sei que nenhuma delas foi lida Vi pela data que enviei Ai, o peito dói Ai, como dói Dói no coração Amor e carinho eu te dei Dei tudo de mim Olha o que fez O que faltou pra você Passava você dizer Que eu dava pra você Em vez de você me abandonar Não era melhor você tentar Tudo aquilo que eu te fiz Foi pra te ver feliz Te ver feliz Nada adiantou Tudo o que fiz por nosso amor Tudo foi em vão Tudo foi em vão Tanto lutei, mas não valeu Não valeu as tentativas Nem as mensagens que mandei Sei que nenhuma delas foi lida Vi pela data que enviei Ai, o peito dói Ai, como dói Ai, como dói Dói no coração Amor e carinho eu te dei Dei tudo de mim Olha o que fez O que faltou pra você Passava você dizer Que eu dava pra você Em vez de você me abandonar Não era melhor você tentar Tudo aquilo que eu te fiz Foi pra te ver feliz Amor e carinho eu te dei Dei tudo de mim Olha o que fez O que faltou pra você Passava você dizer Que eu dava pra você Em vez de você me abandonar Não era melhor você tentar Tudo aquilo que eu te fiz Foi pra te ver feliz Te ver feliz Isso é Dinho Rabelo Alô amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Vem daqui me buscar Vem demais e não tenho Condições de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar O estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar te explico O endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ouvir as minhas mágoas No caminho Rapaz É difícil demais Gostar dessas mulher bandida Quanto mais nós correm atrás Mais elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui Dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar O estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar te explico O endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ouvir as minhas mágoas No caminho Rapaz É difícil demais Gostar dessas mulher bandida Quanto mais nós correm atrás Mais elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Foi muita sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui Dentro de mim Dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz Só mais essa vez Só mais essa vez Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber E só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Estúdio Jovem das Produções Nossa briga foi feia Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber E só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando um poço Uma conveniência Tô precisando beber Com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Tudo essa vez acabou Acabou Tô procurando um poço Uma conveniência Tô precisando beber Com a emergência A moda tocando Me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando um poço Uma conveniência Tô precisando beber Com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Tudo essa vez acabou Acabou Tô procurando um poço Uma conveniência Tô precisando beber da emergência Moda tocando, me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você, minha menina Isso é Dinho Rabelo Não vou virar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer que ainda tá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se voltar eu sei vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Esse para com esse vai e volta Não vou virar a página, o certo é rasgar Não venha me dizer Não venha me dizer Não venha me dizer que ainda tá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se voltar eu sei vai resolver Se voltar eu sei vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave E vai querer entrar E vai querer ficar Esse para com esse vai e volta Gosto das suas mãos atrevidas Esse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar, quero errar com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Estúdio Jovem das Produções Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Isso é Dinho Rabelou Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Daí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Dom Leão, o jovem das produções Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Daí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Daí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Estou morrendo De ciúmes Pele O amor me secou E eu não vi Que você namorava outro alguém Hoje estou morrendo De ciúmes Porque você pertence a ele Sei que o outro na história sou eu Mas agora me sinto traído Você vai me dar mais um beijo E voltar para os braços Daquele bandido O que vou fazer Com o seu coração dividido Eu amo você Mas vai ter que largar Seu marido Você diz que ele te ama Diz que ele te dá segurança E que eu Só te juro amor na cama Diz que eu Só te juro amor na cama Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele Dom Leandro O que vou fazer Com o seu coração dividido Eu amo você Mas vai ter que largar Seu marido Você diz que ele te ama Diz que ele te dá segurança E que eu Só te juro amor na cama Diz que eu Só te juro amor na cama Não vou negar Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele Isso é Dinho Rápido Isso é Dinho Rápido Ela me acorda com um beijo tão doce Sabor de café Se deita outra vez do meu lado E diz que me quer O relógio me apressa O relógio me apressa Mas eu Não resisto Por ela eu dispenso qualquer compromisso Por ela e por esse prazer Ela deixa o meu coração Apaixonado O meu corpo dependente do céu Acostumado O desejo está sempre presente E prende nós dois Nesse momento não dá pra fugir Não dá pra deixar pra depois O nosso amor é sempre assim Não tem hora certa Basta só um olhar atizado E a gente começa O nosso amor é sempre assim Você vem e me chama De manhã com sabor de café A gente se ama Estúdio Jovem das Produções Ela deixa o meu coração Apaixonado O meu corpo dependente do céu Acostumado O desejo está sempre presente E prende nós dois Nesse momento não dá pra fugir Não dá pra deixar pra depois O nosso amor é sempre assim Não tem hora certa Basta só um olhar atizado E a gente começa O nosso amor é sempre assim Você vem e me chama De manhã com sabor de café A gente se ama A gente se ama O nosso amor é sempre assim Não tem hora certa Basta só um olhar atizado Basta só um olhar atizado E a gente começa O nosso amor é sempre assim Você vem e me chama De manhã com sabor de café A gente se ama Isso é Dinho Rabelo Te quero Te quero Puxa vida como eu te quero Ora bolas como eu te adoro Te quero, te adoro meu amor Coisinha linda Coisinha linda Venha me trazer o teu carinho Coisinha linda Um dia lindo Pra sair pra namorar Trocar carícias Muitas juras de amor Eu sei que a gente vai casar Te quero Te quero Puxa vida como eu te quero Ora bolas como eu te adoro Ora bolas como eu te adoro Te quero, te adoro meu amor Veja quanta luz no sol Veja quanta luz no sol Um dia lindo Puxa vida como eu te adoro Puxa vida como eu te quero Ora bolas como eu te adoro Te quero, te adoro meu amor Coisinha linda Coisinha linda Te quero, te adoro meu amor Puxa vida como eu te adoro Outra vez Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fome de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Estúdio Jovem das Produções Só me conta quem vai dividir contigo Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fome de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alô, é da rádio, toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Será que ela vai ouvir? Será que vai sentir meu coração tocar também? Espero que ela me entenda que essas desavenças foi por erro meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte, estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela o grande amor que não morreu Alô, é da rádio, toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher Alô, é da rádio, toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher Será que ela vai ouvir? Será que vai sentir meu coração tocar também? Espero que ela me entenda que essas desavenças foi por erro meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte, estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela o grande amor que não morreu Alô, é da rádio, toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher Alô, é da rádio, toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher Alô, é da rádio, toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora e ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Ela foi embora sem ao menos me dizer adeus Bateu o mar, depreu o calafrio que fazer Um frágil coração não vai aguentar Perdiu a guarda das crianças, dividiu os bens Minha vida virou pelo avesso, disse que acabou o amor E que não terá mais volta Me enganei em dizer que o homem não chora É uma combustão de sentimentos dói Você é o remédio que vai me curar E o sintoma é a solidão Tenho muita saudade de nós dois juntinhos Um flashback das noites de carinho Ai, como eu quero você de volta Volta Serei feliz quando entrar por essa porta Eu tô sofrendo tanto, nem sei mais viver O mundo gira, eu não aceito te perder E de repente as lágrimas se incorporam Já faz um mês e eu aqui perto da porta Queria tanto acalmar meu coração Trazer a dor no sentimento da paixão Volta Repaz as malas Que eu quero te amar Estúdio Jovem das Produções Me enganei em dizer que o homem não chora É uma combustão de sentimentos dói Você é o remédio que vai me curar E o sintoma é a solidão Tenho muita saudade de nós dois juntinhos Um flashback das noites de carinho Ai, como eu quero você de volta 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 Serei feliz quando entrar por essa porta Eu tô sofrendo tanto, nem sei mais viver O mundo gira, eu não aceito te perder E de repente as lágrimas se incorporam Já faz um mês e eu aqui perto da porta Volta Queria tanto acalmar meu coração Trazer a dor no sentimento da paixão Volta 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 Sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração E o medo que um dia você possa me dizer Que não me ama mais E toda aquela história de amor Você jogar pra trás Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir sua voz O verdadeiro amor, o tempo e a distância Nada pode separar Sou como o sol, você e a lua É tão difícil de se encontrar Eu fico desesperado Pois não sei o que fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia eu não tenho você Aqui, perto de mim Me sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração Aqui, perto de mim Eu me sinto tão só Sem teus carinhos pra me aquecer Sem teus carinhos pra me aquecer Tento esconder de minha solidão Mas eu não consigo tirar você do meu coração 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 Com o seu batom Com o seu batom Eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção E eu descrevi Cada detalhe como eu te traí Só lá no fim Cê vai saber com quem que eu te traí Eu sou o cumpirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Pare o choro agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Agora cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor te trair Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Estúdio Jovem das Produções Eu descrevi Cada detalhe como eu te traí Só lá no fim Cê vai saber com quem que eu te traí Eu sou o cumpirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Pare o choro agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor te trair Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua louva Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos e os dias me fez relembrar Eu sabia de fato que era ser feliz Deslize ou vontade própria eu tranquei a porta E abri a janela, pulei pra bem longe da felicidade E aí que eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito o que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei as coisas lá de fora Já que insistem que não vai embora Não me olhe assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu reconheço Já que desonrei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos e os dias me fez relembrar Eu sabia de fato que era ser feliz Deslize ou vontade própria eu tranquei a porta E abri a janela, pulei pra bem longe da felicidade E aí que eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito o que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei as coisas lá de fora Já que insistem que não vai embora Não me olhe assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu reconheço Hoje eu sou alguém que eu reconheço Já que desonrei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Já deixei as coisas lá de fora Já que insistem que não vai embora Não me olhe assim que eu não mereço Não me olhe assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu reconheço Já que desonrei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Isso é Dinho Rabelo Uma estrela no céu Fez lembrar a canção Que tocava na nossa primeira noite de amor Hoje eu sou o seu réu Preso nessa paixão Mas ainda tenho medo de te dar meu coração Será, será Que é só na cama? Será, será Que você me ama? Parceira, será Por favor, me diga Pra gente ser feliz Foi provar o teu mel Foi tão doce o tesão Que me entreguei de corpo e alma Sem temer a solidão Só preciso saber Se é da boca pra fora Toda jura este amor Que você faz naquela hora Será, será Que é só na cama? Será, será Que você me ama? Parceira, será Por favor, me diga Pra gente ser feliz Estúdio Jovem das Produções Estúdio Jovem das Produções Uma estrela no céu Fez lembrar a canção Que tocava na nossa primeira noite de amor Hoje eu sou o seu réu Preso nessa paixão Mas ainda tenho medo De te dar meu coração Será, será Que é só na cama? Será, será Que você me ama? Será, será Será, será Por favor, me diga Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Será, será Que é só na cama? Será, será Que você me ama? Será, será Por favor, me diga Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Será, será Será, será Tá, será Será, será Ou Será, será 々